E aí meus amores, tudo bem com vocês? Galera, eu tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. E como vocês já estão vendo aí no título, o vídeo de hoje é um almoço de sábado, né? Vocês estão vendo esse vídeo em tempo real. Mas é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, tá bom? De curtir bastante o vídeo, porque toda vez que eu postar vídeo, você vai ser o primeiro a receber, tá bom? E o like significa que você tá gostando, então eu vou estar trazendo sempre esse tipo de vídeo, tá bom? E agora sim, vamos fazer minha comida, que eu tô morrendo de fome, né? E ó, ignorem aí, né? Porque eu vou estar assim, ó, com o cabelo todo foar, tá? Porque, né? Vocês sabem, dona de casa, às vezes não tem nem tempo de se arrumar, né? Mas é isso, vamos lá. E também, gente, eu queria compartilhar com vocês o canal da Adriele Lima, tá bom? Vai ser aqui, ó, o primeiro link da descrição, beleza? Eu queria pedir pra vocês passarem lá, se inscreverem no canal dela também, tá bom? Porque você vai estar ajudando a ela e também a mim. Eu sempre digo isso, tá? Porque é verdade, né? E vocês vão estar me ajudando também, tá? Então, se inscreve lá. Ela posta vídeos de rotina, dicas para cabelo. Inclusive, eu tenho que olhar umas dicas lá, né, no canal dela. Porque meu cabelo, gente, meu cabelo é um caso sério. E posta também almoços, né? Tipo, a rotina dela do dia a dia. Assim como eu posto aqui, ela posta lá, só que do jeitinho dela, né, gente? Na casinha dela. Nada melhor do que você assistir um vídeo que a pessoa faça, tipo, do jeitinho dela as coisas, né? Então, vai lá, tá bom? Se inscreve lá, curte também o vídeo. Enfim, comenta no último vídeo dela, quer dizer, no último vídeo dela, que veio por mim, tá bom? Hashtag VimPelaGi, porque eu vou estar sabendo que vocês vieram por mim, beleza? E é isso, agora partiu fazer comida, que eu tô com fome. E é isso, agora partiu. E é isso, agora partiu. E é isso, agora partiu. Agora, gente, eu vou fazer a carne moída. que eu vou fazer só um pouquinho assim, ó, tá vendo? e... é isso. Vai tá congelada ainda. Vou deixar pra descongelar mais um pouco. Enquanto as coisas do... Enquanto a carne moída, quer dizer, tá descongelando, eu vou lhe cortando o alho, as coisas pro feijão, né? Aqui vai ser o alho, pimentão e cheiro verde pra colocar no final. Gente, tá meio escuro aqui, tipo, tá ruim pra mim gravar, porque o tempo tá meio fechando, sabe? Ai, fica ruim. Mas, enfim, vou ir mudando assim as posições pra vocês irem vendo o vídeo, tipo, de vários ângulos, tá? É isso, vou ralar aqui o alho pra fazer o... Ai! Vou ralar o alho pra fazer o feijão, tá? É isso, vou ralar aqui, tipo, de vários ângulos. Mas aí eu vou temperar ali, ó, o feijão com um pouquinho desse tempero aqui, ó, o sazão, na metade, tá? Orégano, de metade do reino. E eu tenho ali um tempero que é, tipo, um misto, sabe? Que é misto, né? Tipo, todos os temperos. Não sei lá como que é, mas é bom, vou usar ele também. Agora eu vou colocar a carne moída, que eu tinha deixado aqui pra descongelar. Ela não descongelou muito, então vai ter que agir mesmo. O arroz já tá quase pronto, gente. Já já eu vou desligar. Porque como eu gosto de esquentar a água, primeiro, pra depois pôr no fogo, arroz, ele adianta bem no cozimento, né? Então, tipo, cozinhando super rápido. Agora o que vai demorar mais é a carne moída mesmo. Tá bom. Ai, gente, eu vou desligar tocar o feijão. Bom, enquanto a carne moída tá aqui, ó, tentando, né, soltar ela, porque ela tá congelada, Daí eu vou indo cortando uma cenoura, gente, porque eu vou fazer a carne, tipo, cozida, sabe? Por exemplo... É, mais ou menos isso. Aí vai a cenoura junto. Entendeu? Ficou uma delícia, eu adoro. Só tô achando que é pouca carne moída. Aí qualquer coisa eu frio com o ovo, sabe? Porque a sobrinha do Felipe parte também. Então, tipo, não é só a gente não comendo. Aí, gente, é muito ruim ficar gravando sozinha, porque, tipo, eu vi tempo de ficar procurando posição pra colocar vocês aí. Mas, ó, aqui eu já coloquei a água, né, pra... Como eu falei que eu vou fazer meio cozida, né? Então eu coloquei a água. E só isso aqui, ó, só de cenoura, tá? Porque, como eu falei aqui também, tem pouquinha carne moída. Então só vai esse mesmo, tá? E é isso. Já vou colocar logo pra poder dar pra cozinhar, entendeu? Então, tipo, cozinhar bem a cenoura. Ah, e eu já desliguei o feijão também. Então, tipo, só falta a carne moída mesmo, né? Então eu vou fazer a carne moída. Vou fritar, tipo, um ovo. Um ovo simples, né? Quer dizer, não sei. Vou ver aqui, gente. Dependendo eu frito, se não, eu não frito, tá? Porque, tipo, eu tô vendo aqui e vai dar certo. Já vou indo pôr no tempero também, que é pra pegar o... Já indo pegando, né? O tempero, assim, na carne. É, gente, eu não vou fazer... Olha o meu cabelo. Fuar. Enfim, ignora o meu cabelo. Eu não vou fazer o ovo, não vou fritar o ovo, porque deu bastante carne moída, até. Eu achei que não ia dar, tipo, né? Ia ficar pouco. Mas olha aqui como ficou. Tá vendo? Deu bastante. E uma coisa que eu tô lembrando agora é que eu desliguei o feijão e nem coloquei cheiro verde. Mas aí eu vou colocar na carne moída, que ficou uma delícia também. Enfim, agora é só esperar. Vou fazer um suco simples também. Tudo simples, gente. O almoço de sábado hoje é simples. E o legal disso é que eu tô, tipo, gravando hoje, sábado. São umas três horas agora, umas três e pouco, pra você ver que a gente almoça tarde aqui. Mas, enfim, eu tô gravando, tipo, hoje ainda. E vou, assim que eu terminar de editar, eu acho que eu não vou, de comer, de fazer a comida, acho que eu não vou nem comer. E já vou editar pra vocês postarem logo. Gente, tá muito calor, tô muito abafado. E, ó, o tempo, como tá? Tá vendo? Tipo, tá... Meu gato ali. Tá, tipo, fechado. Vou mostrar direitinho pra vocês. Isso é que eu ainda queria lavar roupa, ainda hoje. Mas como é que lava roupa, ó? Lava muito sol. Aí agora ficou... Mas, enfim, né, gente? Agora é só esperar, porque eu tô com fome já. Confesso pra vocês que eu tô com fome. E é isso. Vou lavar essa loucinha aqui que sobrar também, ó. Porque eu gosto de assim, eu já vou indo fazendo comida e já vou indo lavando o que tá sujo, entendeu? Pra depois só lavar os pratos mesmo, a panela, caso tenha acabado tudo a comida, né? E, gente, olha só que bonitinha a frigideira que eu comprei. Ela de fazer ovo. Tô doida pra fazer ovo aqui. Tô doida pra fritar um ovo. Mas é muito legal, ó. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Tipo, é apropriada pra fazer o ovo mesmo, né? É, tipo, muito legal, gente. Também comprei essa daqui, ó. Ela veio junto, né? Essa daqui, que eu tava precisando de uma frigideira, né? A minha tava muito acabada, como vocês verem aí no título, né? Ou no título, não. Como vocês verem nos vídeos, tava bem apagada mesmo. Acabada. Gente, finalmente, ó, ficou pronto. Tá vendo? Carne moída, com cenoura, com tomatezinho, com cheiro verde. Arroz com... Ai, esqueci. Feijão preto. E uma fanta laranja, né? Para beber. Ai, que delícia, gente. Tá tão gostoso, olha. É, tipo, almoço simples, mas é, tipo, sabe? Tão especial. É, tipo, tão especial, sabe? Tipo, tão bom, não é? Ai, é muito bom, gente. É bom ter o nosso arrozinho, o nosso feijão em casa, né? Que Deus nunca deixa faltar, né? Então, é isso. Vamos comer, que eu tô com fome, já. Gente, é aqui, sentada, no meu cantinho, com o meu pratão, olha. Que eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, né? De acompanhar aí, em tempo real, o meu almoço, né? Inclusive, tô almoçando agora. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? E não se esqueça de passar aí, ó, no canal que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá bom? De se inscrever lá e dizer que veio por mim, beleza? Que eu vou tá olhando os comentários de vocês, tá? Então, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, que eu tô sempre por lá, tá? Então, fui.